Seja muito bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática, eu sou o Douglas e hoje você vê o unboxing do Pimpad Kiptografado do Gertek vou fazer o unboxing e depois tem a instalação dele, os requisitos que precisa do sistema qual porta ele vai, se você está pensando em comprar um equipamento desse e aí você pode verificar ele antes de comprar, como que ele é e tem a instalação dele, depois que você comprou tem a instalação também vou deixar no final do vídeo, no card para você clicar e o link na descrição, beleza? vamos então para o unboxing dele ele vem nessa caixa aqui, beleza, até ir normal vamos abrir a caixa, vamos abrir a caixa abriu a caixa, manualzinho, instrução toda em português fácil, jogo rápido temos aqui também, cadê a nota dele, beleza? o jeito que ele veio aqui na embalagem vamos abrir, vamos tirar da embalagem beleza, ele veio desse jeito aqui ó, tá vendo? normal aqui no caso eles vão usar para uma coisa da caixa, entendeu? é uma loja, eles vão, como se fosse uma lotérica, entendeu? aí você pode passar o cartão aqui, entendeu? tem um laque de segurança ali ó, tá vendo? número de série ele é meio transparente por baixo, bem bacana de se ver a... o plástico dele não parece ser resistente tipo assim, se você levar uma pancada era um plástico que parece que é meio ressecado mas quando a gente pega, a gente sente isso, né? vamos ver a parte de baixo a parte dos botões parece ser bem resistente mesmo a tela em cima também o cabo é grande resistente, grosso, entendeu? bem bacana mesmo veio bem comprido mesmo eu acho que deve ter vindo uns 2 metros de cabo 2,5 metros no máximo, entendeu? mas é um cabo bem grande todas as funções dele e esse é o Pinpad Gertec criptografado quando liga ele já aparece assim desse jeito, dessa mensagem e aí a gente vai ter que fazer todas as configurações para ele ser liberado nesse computador que ele vai ser ligado lembrando que ele só funciona na porta com 3 mas isso aí a gente já coloca na instalação perfeito? te agradeço por ver esse vídeo até aqui não se esqueça de se inscrever no canal e a gente se vê na próxima valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma